O que é a nossa atitude? A nossa entrega dá a entender que estamos mais confiantes e dentro do campo sentimos isso, sentimos mais confiança em nós e no nosso colega de lado e a interajuda que estamos a ter é enorme para sairmos da posição em que estávamos e só assim é que conseguimos porque na posição em que estávamos se fosse cada um por si não tínhamos hipótese nenhuma e assim estamos a conseguir aos poucos sair da situação em que estávamos. Não, apenas sinto-me confiante nas bolas paradas, sempre foi um bom aspecto que eu tenho no jogo e tento aproveitar ao máximo para ajudar o grupo que é o mais importante acima de tudo. Conheço o Rafa bastante bem, jogámos muito tempo juntos e acho que é mais um para ajudar na nossa luta, é um jogador que tem qualidade como é óbvio e acima de tudo vai ajudar com as qualidades dele, vai nos ajudar ainda mais. O que eu disse é que era um ótimo clube para nos ajudar a crescer, eu sinto que já cresci imenso desde que cheguei aqui, às vezes temos de passar por mais dificuldades para evoluir e a Académica é um excelente clube e está-nos a dar tudo para evoluirmos e estamos aqui também para ajudar o clube como estamos para ser ajudados. Sinto que já estou um jogador melhor sem bola, porque no Porto é normal ter mais bola e aqui há jogos que nem tanto, mas sinto-me um jogador mais experiente porque a primeira liga assim me obriga e também a experiência que tenho dentro do plantel me ajuda a crescer imenso. É complicado, gosto sempre de estar dentro de campo e ajudar os meus colegas, mas sem dúvida o que entrar para a minha posição, sem dúvida que vai cumprir bem o papel.